Tua Palavra Tua Palavra me deu a vida, Jesus Em tudo eu percebo Teu poder Em tudo eu vejo Tua grandeza Novos nações cantam Tua glória, Jesus Por causa do amor revelado, Jesus O universo é prova do Teu poder Tua majestade mostra o Teu querer Eu canto, exalto a Ti Pois Tu és santo, não há outro além de Ti Eu louvo, adoro a Ti Pois Tu és grande e não há outro Deus como Tu Eu canto, exalto a Ti Pois Tu és santo, não há outro além de Ti Jesus, eu louvo, adoro a Ti Pois Tu és grande e não há outro Deus como Tu Tua Palavra criou a terra Jesus, Tua Palavra me deu a vida, Jesus Em tudo eu percebo Teu poder Em tudo eu vejo de Tua grandeza Povos, nações cantam Tua glória, Jesus Por causa do amor revelado, Jesus O universo é prova do Teu poder Tua majestade mostra o Teu querer Eu canto, exalto a Ti Eu canto, exalto a Ti Pois Tu és santo, não há outro além de Ti Eu louvo, exalto a Ti Pois Tu és santo, não há outro além de Ti Pois Tu és santo, não há outro além de Ti Eu louvo, exalto a Ti Eu louvo, adoro a Ti Pois Tu és grande e não há outro Deus como Tu Eu não há outro Deus como Tu Eu trouxe a Ti Legenda Adriana Zanotto